Como é que a família vai com os famosos de Nyembano? Descrever, vai botar comentários a cada vídeo, deixa a like, ajudar a compartilhar o vídeo, vai logo, os comentários vai vir, eu vou responder, mongatai, bora, 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 pro vídeo, em breve, muna mano moza, mongatai, Descrever, vai, Karatukau, Descrever, 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 Descrever�.. qualiza uma gaya, Soc bull nova什麼? Capa maciuna eая.. capa maciuna, Eurana safadinha, Eurana maluca, Eurana maluca, Eurana te руки à la... P wespae ligar, crença com Testament, pra por aí, vei já, está mamatã, Doctora, São Minunitã, vei coiatrovoi que! Amor, Ei! Valongo, Valongo. Não vou nem descreverir, não vou nem descreverir o homem, não sou descreverir, descreverir o geão.